Bem vindos mais um canal Bons Investimentos Hoje vamos falar sobre outra coisa importante também Por aqui é um canal que você aprende como investir Você aprende dicas financeiras Você aprende sobre como você deve gastar melhor o seu dinheiro São dicas importantíssimas, dicas de ouro Deixa eu tomar um pouco de água Já vai se inscrevendo no canal Vai deixando sua curtida Vai falando, comentando também o que você está achando dos vídeos Tem o meu Instagram Que você também pode estar seguindo ele Essa semana falamos de coisas interessantes Falei sobre como gastar o cartão de crédito de forma consciente Falei sobre como você pode usar o seu dinheiro de uma forma legal Esse canal fala sobre isso e muito mais Eu sou o dono desse canal Mas hoje o programa é sobre investimento Pode ser que daqui a algum tempo no canal eu coloque outros programas também Que vai ser muito legal Por aqui já vou anotando vendo o que eu tenho que falar E vamos ver Também clica, compartilha esse link também Para outras pessoas Tem um link, tem um programa Tem um vídeo muito importante Ontem que eu falei sobre como você deve Como conseguir um advogado gratuito Se você não estiver precisando Enviem esse link para quem realmente está precisando Vamos lá Tomar mais um pouco de água Bom, hoje eu vou falar sobre Cinco dicas práticas Para sobrar dinheiro no fim do mês Muito bacana isso daqui São dicas realmente muito importantes Primeira, faça um balanço dos seus gastos Como? Primeiro passo É interessante entender a sua realidade Então, faz um balanço dos seus gastos Entende primeiro a sua realidade Como é que você realmente está financeiramente Tire um tempo para analisar as suas receitas Receitas, aquele dinheiro recebido Aquele dinheiro que você recebe Aquele dinheiro que entra na sua vida Então, esse é um dinheiro que você pode estar E despesas O dinheiro gasto A partir disso é possível fazer um planejamento de gastos Que seja condizente com o quanto você ganha Então, faz um planejamento de gastos Condizente com aquilo que você ganha Então, essa é a primeira dica que eu estou dando sobre isso A segunda Priorize os pagamentos de bens essenciais A prioridade em pagamento de bens essenciais Também é muito importante É uma coisa que você realmente pode Se dar bem nisso Se dar bem no fim do mês Todos sonham em comprar algo que desejam muito Mas é importante não se deixar levar por impulso Não se deixe levar por impulso Não deixe se levar por impulso Para não cair no endividamento Também não caia no endividamento Eu sei que muitos sonham muito Todos querem coisas Mas não caia no endividamento Não caia nisso Entenda que é necessário priorizar os gastos Essenciais Como aluguel Alimentação Água Luz Água Internet Priorize Esses gastos Que esses gastos são essenciais São aqueles tipos de gastos Que você não consegue viver sem eles É importante você entender isso Como água Internet Como conta de luz também Como aluguel também Se realmente você paga aluguel É importantíssimo você estar priorizando esses gastos Que são gastos que fazem com que você viva É um gasto para a vida isso Agora a terceira dica É como defina gasto de curto, médio e longo prazo Importantíssimo você estar definindo esses gastos De curto, médio e longo prazo A ideia é definir objetivos financeiros Para diferentes prazos e reserva E reservas É importante também ter reserva Importantíssimo você ter reserva Mês a mês Mês a mês A quantia estipulada para cada tipo de gasto Para facilitar ainda mais A organização tenha um local definido Para guardar os valores Tenha um local definido Para você guardar o seu dinheiro Para você guardar aqueles valores Defina também objetivos financeiros Diferentes Prazos também Para esses objetivos E aquilo que eu já tinha falado outra vez Que eu estou repetindo Que é as reservas Agora você pode definir Gastos fixos De curto prazo O dinheiro destinado para a semana Ou para eventuais emergências Esse é o de curto prazo Aquele dinheiro que você É destinado para a semana Para alguma eventual emergência Vai que aconteça alguma coisa E você realmente precisa Usar esse dinheiro E aí você realmente consegue Isso Médio prazo O valor para ser usado Dentro de alguns meses Para uma viagem Por exemplo Esse de médio prazo É aquele dinheiro Que você pode usar Para Para ser usado De O valor para ser usado Dentro de alguns meses Se você quer fazer uma viagem Esse tipo de coisa Você pode estar usando Você pode estar utilizando Esse método de médio prazo O longo prazo O dinheiro para alcançar Um grande sonho Então esse de médio prazo De longo prazo É o dinheiro para você Alcançar um grande sonho Então qual é o seu sonho? Qual é aquilo que você Está sonhando para você? Então é um dinheiro Para você estar usando De longo prazo Para você estar alcançando Esse grande sonho do futuro Por exemplo Como uma compra de uma casa Como uma compra de uma casa Ou a compra de um carro Você pode estar utilizando O dinheiro para realmente Comprar isso Agora vamos para a dica 4 Acompanhe suas despesas E faça tudo de novo Vou tomar mais um pouco de água E acompanhe Então agora que você já se organizou E já conquistou Certo Certa desenvoltura Quando o assunto É finanças pessoais Mantenha a prática Então a quarta dica É realmente Para você manter a prática Para você realmente Continuar fazendo Aquilo que você fez O mês inteiro Se organizando E todas as dicas Que eu dei aqui Que realmente Você vai conseguir Uma vida financeira Bem mais saudável Bem mais Tranquila Bom Nessa semana Teve vídeo A semana inteira E Falamos sobre Coisas Que realmente Funcionam Que dão certo Por hoje É isso E tchau Saúde A todos E tchau